Oi gente, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje vai ser mais um modelo de uma flor, uma flor de natal, uma flor natalina, super fácil de fazer e fica muito linda, gente. Então nós vamos precisar de 5 quadrados com 4x4, tá? 5 quadradinhos com 4x4. Eu cortei o círculozinho aqui, ó, com 1,5 cm. Eu usei a medida desse botão aqui, tá? E uma tirinha com 5x1 cm. E aí eu já trouxe algumas pétalas aqui adiantadas, tá? Pra o vídeo não ficar muito longo. Então nós vamos fazer assim, ó. Dobrar assim no meio e vamos tá cortando aqui, ó. Pronto. Corto, fica assim uma pétala, tá? Agora eu vou dar dois cortes. Pegada aqui de baixo. E vem trazendo assim, ó. Mais um. Prontinho, ó. Ficou assim, ó. Tá vendo, ó. Agora eu vou pegar essa segunda aqui, ó, tá vendo? E vou cortar aqui, vou abrir aqui no meio. Vai ficar assim, ó. Vamos passar cola aqui na ponta, que não vem na pontinha, passa um pouquinho mais pra cima, ó. Tá vendo, ó. E aí vamos tá fechando assim. Segura. Aí eu vou virar essas pontinhas aqui, ó. Que é dessa daqui, eu vou virar pra trás, tá? Fazendo assim, ó. Passando cola aqui. E viro pra trás. Passa cola do outro lado. E viro também pra trás. Seguro bem. Passar mais um pouquinho de cola aqui, tá, gente? Pra ficar fechadinha aqui, ó. Pronto. Aí vai ficar assim, né? Todo estranho, né? Nossa pétala. Aí, esse biquinho aqui, ó, eu vou tirar. Tira esse biquinho e vai ficar assim, ó. Ó, gente. Tá vendo? Agora, eu vou pegar essa tirinha aqui minha e vou tá enrolando. Eu vou deixar o brilhoso pra dentro. Porque aí fica mais fácil pra tá grudando dentro, colando as pétalas, tá? Porque com glitter fica mais difícil de... Cola, né? Mas é, tem que segurar bem pra não soltar. Ó, fiz um rolinho. E agora eu vou soltar colando as minhas pétalas aqui, ó. Passo a colinha aqui. Vem aqui e põe aqui, ó. Pego a outra, passo a colinha. Vou colando aqui, tá? Eu vou colar todas aqui, ó. Uma do lado da outra e já volto. Prontinho, ó. E ficou assim. Agora, gente, nós vamos pegar essas pontinhas que ficou soltas. Você vai ver que essa pontinha, ó. Você vai virar assim. Vai passar cola aqui atrás, ó. Passar cola aqui na pontinha. Vem com a outra do lado e faz a mesma coisa, ó. Vamos virar e vamos daqui, ó. E vai ficar assim, ó. Bora, gente. Mesma coisa aqui. Eu pego... Ó, tá assim, né? Eu viro e passo cola aqui. Venho com a outra, viro e encosto aqui. Olha como é que tá ficando. E aí, eu vou fazendo isso em todas, tá? Tá assim, eu viro. Passa a colinha aqui. Venho com essa assim, dou uma viradinha. E encosto assim, ó. Ó. Viro. Pego aqui a vizinha aí. Gente, fica muito linda. Aí, você pode tá usando pra decoração da sua casa. Você pode tá colocando em árvore de Natal. Aí, gente, né? Só usar a imaginação e ver onde vocês querem usar. Vai ficar muito linda. Tô apaixonada por essas flores. Gente, eu tenho tanto modelo dessas flores. Por isso que eu tô gravando esses vídeos. Porque tem muito modelo. E eu quero passar tudo pra vocês. Tá bom? Então, tem gente que vai falar assim. Ai, mas não tá cedo pra gravar vídeo de Natal? Eu não acho que tá cedo, gente. Mas eu tenho bastante ideia. Então, tem que começar cedo. Ó, gente. Aí, vai ficar assim. Essa coisa linda, maravilhosa. E aí, agora eu venho com esse circulozinho. Pode ser outra coisa, se você quiser colocar no meio, tá? Eu cortei um círculo de EVA prata. E eu acho que vai ficar uma graça. E vou colocar aqui no meio. E está pronta a minha linda flor. Super fofinha. Olha só que linda que fica, gente. Então, gente. O vídeo de hoje foi esse. Essa dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.